Bora mais! Eu marconi, rapaz! Eu nunca falei a tuca, eu não vou, rapaz! Eu pago, eu pago! Aí, Bilu, aí! Eu vou ficar focado, rapaz! Eu vou ficar mais ela, ajudando ela! Isso aí, minha filha! Isso aí! Foco! Determinação! Eu quero emagrecer ao menos uns 5 quilos! Aí! Eu vou ficar mais ela, rapaz! Assim, ó! Alto! Aí! Aí! Pode ir lá! Vai lá sua viagem! Vai lá! Tá bom! Eu vou! Eu vou cuidar da minha perudinha! A gente chama Marconi pra sair! Eu falei pra ele que eu não vou! Eu falei pra ele que eu não vou! Não, não, não! Pode ir! Vamos embora! Não, não, não! Tem que insistir, Bilu! Oxe! Vou dar uma volta ali nos quarteirão! Isso! Bora, minha filha! Isso aí! Eu tô... Eu quero emagrecer ao menos 5 quilos! Pronto! E eu tô colado com você! Não! Pode ficar aí! Pode ficar aqui? Pode! Então vá lá, meu filho! Vá! Posso? Pode! Vá! Espare! Vá! Vá! Aí! Pode ir, Bilu! Isso aí, minha filha! Agora vai! É! 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 Pronto. Agora eu vou me pesar. Acho que eu emagreci uns três quilos. Não é possível, né? Com tanto exercício. Oxe, o que é isso, menino? Eu tava malhando. Tá malhando? Três dias hoje. Eu tô no foco, porque eu quero emagrecer ao menos cinco quilos. Você vai conseguir? Quem sabe, mas eu vou me pesar, né? É, é isso, menino? Janinha, eu posso me pesar na tua balança? Pode. Eu tô me sentindo mais leve, sabe como é? Será? É? Oxe, menina, eu vou assim, que nem ter uma pena, né? Uma pena. O dia todo diminuiu. Vou lá. Vai lá. Eita, consegui! Chega! O que é isso, menina? O que foi? Cinco e trezentos gramas emagrecinho. Foi nada? Disse a tu. Vou comemorar. Tem que comemorar mesmo. Foi, galerinha! Rapaz, olha, você ter foco, foco é o melhor. Cinco e trezentos, rapaz. Nunca pensei! Agora eu vou comemorar em dose tripla. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Chamando a quedraca. Eita, que demora pra cozinhar. Parece que uma pessoa tá fechada aí que não cozinha mesmo. Oxalinha! Oi! Tome aqui, vambora. Que é longe, mas nós vamos. Calma, tá? Sai pra eu dar aqui cozinhar de feijão pra deixar cozinhar. Vamos embora? Hum, hum. Bora sim, bora? Bora. Pega aqui que eu peguei. Simbora que é longe, hein? Bora. Oxalinha, vamos mandar, rapaz. Vamos pra longe. Mas dá tempo. Nós chega. Agora dá a nossa. Oxalinha, o que é que tá fazendo? Eita, eu tô aqui pensando. Pensando o que, senhor? Será que eu desliguei o fogo? Eu não sei não. Mas isso aí é coisa sua. Você é quem tá lá no fogão. Eita, se eu não desliguei. Agora, agora, agora eu pego. Eu tenho fogo lá, Zé. Vou até lá de novo. Simbora. Já tá de jeito. Tu já pensou se eu não desliguei esse fogo? Oxalinha. E ficar ligado até que hora? Quando eu vou lavar? Lá vai se espando, rapaz. Segure. No instante eu vou. Eu vou rapidinho. Fico esperando. Que custa tu ficar aí sentado esperando? Tá bom, vá. Eu fico esperando. Eita, mulher. Oxalinha, tá doido? Eita, graças a Deus, meu Deus. Tava desligado. Ai. Vem embora que ele tava bravo esperando por eu. Agora já tá. Volta pra trás. Eu não sei que o nome chegou hoje não. Cheguei. Bora. Eu tenho desligado, criatura. Você tem desligado? Cabeça minha. Então vamos embora. Vamos embora. Mais dá tempo. Ah, meu Deus. É longe. Lávar a roupa fora é demais. Mas também não é longe demais não, Zé. É longe. É longe. Oxe. Ô, Zé. O que é, Zé? Eu tô aqui pensando. Será que eu fechei a porta? Não, não é possível não. Será que é possível uma coisa dessa? Oxe, oxe, oxe. O que é o nome? Joga lá. Eu vou olhar, Zé. De novo, senhor? Meu filho, se essa porta ficar aberta até a gente chegar. Eu vou botar um travesseiro aqui pra me deitar. Segura aqui. Não, eu voto logo. Essa vez eu vou ligeiro. Cabeça minha. Também é demais uma coisa dessa. Isso é possível uma coisa dessa. Ô, mulher. Ixi, Maria. Ai, que alívio. A de lá tava fechada. Essa também. Vamos embora. Voltar pra lavar os panos. Senão, Zé não vai querer. Não é possível não. Demora demais. Eu nunca vi. Já tá desse jeito. Cheguei. Ah, meu Deus. Chegada. Tava fechada, criatura. Tá fechada também. É você aqui. Eu nunca vi. Não se estresse não. Vamos embora. Vamos embora. Dá tempo, criatura. Dá tempo. Os tantos nós lavamos esses panos. Dá tempo pra quê? É lavar. É pertinho. Vamos embora. Os tantos nós lavamos esses panos. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Sem estresse. Calma. Já tô estressado. Porque também é demais, rapaz. Você vota demais. Você anda demais pra lá e pra cá. Eita, Zé. O que é agora? Por que foi dessa vez? Meu filho. Esqueci o celular. Aí a mulher vai ligar pra mim. É um negócio importante que ela falou. Eu agora não vou mais ir pra canto nenhum, viu? No instante eu vou buscar. Não tem estampo, não tem nada. Eu não vou voltar agora mesmo. Eu não vou mais pra canto, não. Dá tempo. Não dá tempo pra não, não. Não dá tempo pra não, não. Não vou mais, não. Todas as três vias dentro de casa ali. Eu quero voltar de novo. Como é que eu vou ser o celular se a mulher vai ligar pra mim? Se quiser, se quiser, vai só. Eu não vou. Eu sozinha não vou, não. Eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber. De jeito nenhum. Eu hoje não vou mais de jeito nenhum. Mas deveria ir. Mas não vou. Posso ir outro dia. Mas eu não vou. O que? Mas é esse negocinho assim. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. E eu sentado lá. Eu não quero nem saber. Precisa disso tudo? Ela não sabe fazer nada. Magalhão faz. Aí diz, viu? Vai fazer. Aí tudo, tudo é erro. Aí eu tenho que ir. Não tem nem combustível. Não, não cabe. O que a senhora fez isso comigo? Eu fiz o que com a senhora? Não, não sei nem. Ô, viu? O que que tá fazendo? O pé tá forte uma hora dessa, viu? Vocês mulher tão com o tempo em 24 horas por dia, é? Eu ia adivinhar que tu ia passar aqui agora na hora que ia jogar água suja na pia. Eu vou comprar um negócio pra magrela. Ver se ainda tem combustível. Nós vamos meter a sua memória. Como é que eu tenho que subir lá pra trocar a roupa de novo? Como é que a senhora faz isso? E eu sabia, viu? Ah, não sabia. Ah, tu acha que eu ia jogar de propósito? É porque a senhora quer. Essa nunca foi com a minha cara. Só chega na hora errada. Nunca foi com a minha cara, senhora. Por que eu não quero colocar, viu? É por isso que você vai deixar a senhora qualquer dia desse. Se ele deixar... É por isso que vai deixar a senhora qualquer dia desse. Ele não deixa, não. Porque ele vai ter quase 50 anos de um dia. Vai deixar! Vai deixar! Eu vou passar magra pra te deixar, desocupado. Tá? Tchau!